Estou aqui com o Sub-Gelo Divan, Davi Invernado aí, primeira fase Tá ok Três jogos, três vitórias, se juntam aí as Melancias Como os únicos invictos Irmão, boa noite, hoje capitão Homem de confiança Passou a noite batendo no peito, tinha que ser mesmo Parabéns pra vitória e agora é mata-mata Boa noite, Emanuel Boa noite a todos aí Graças a Deus, estamos classificados Fizemos uma bela primeira fase Agora vamos nos preparar Mais ainda pra gente Acertar alguns erros Que a nossa equipe vem cometendo Alguns detalhes, e aí vamos treinar Pra chegar bem no mata-mata, né Emanuel Tem não, abraço pra Faguinho Tem nada? Tem não, a resenha com o Faguinho É resenha normal, natural do jogo Já falei com ele ali, dei um abraço nele Já tá tudo ok, foi só resenha mesmo Se não tiver a resenha, não tem É, se não tiver a resenha, não tem E principalmente, a galera tá levando muito pro coração Se não tiver essa resenha, não tem o porquê da emoção do jogo, né Irmão, tamo junto, viu Boa sorte aí no mata-mata Divã, tamo aqui, irmão Já falei com o Davi, agora eu vou falar com você Três jogos, três vitórias E agora mata-mata Boa noite, Caju Boa noite a todos É, mais importante é que o trabalho nosso Tá sendo recompensado, né Só, nós sabemos Muitas críticas, muitas brincadeiras É o time da Cachaça e tudo Mas nós estamos só calados Super silêncio Tamo trabalhando na nossa Cada um de nós tá fazendo seu esforço máximo E os frutos estão sendo colhidos O mais importante é isso E validado a parte, fica dentro de campo Só alegria Nós, irmão, tamo junto Boa sorte aí no mata-mata Falou conosco aí o Davi e o Divã Essa entrevista foi em nome da Prefeitura Municipal Do Prefeito Tayron Mesquita De Lopes Mota e de Dr. Anderson Juan